Oi, eu estou aqui no shopping São Bernardo Flávia e a gente veio nesse avião e parece real que ele é tipo gigantão e tem várias brincadeiras, ele ia virar de bolha eu vou filmar lá pra vocês que lá eu vou entrar e eu acho que é 15 minutos, você paga 15 reais e lá acho que tem 3 atividades, mas eu vou mostrar tudo pra vocês, então vamos lá Boa viagem E aí a gente está aqui com o meu amigo Fih E aí a gente está aqui dentro do avião a gente está aqui dentro do avião Quanto dia você vai chegar ali, não? Até o final do ano, eu acho Aqui está gelado Nós estamos gelados Aqui está morno e aqui está quente Nós estamos gentes Ah, entendi A gente tem que fazer as bolas 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 Que ela vai bombar Quero ver todo mundo seguindo Se inscrevendo O canal vai decolar igual esse avião Agora isso aí ele faz o seu rosto A gente tem que fazer as bolas Agora a gente tem que fazer as bolas Para a gente comer comida de cachorro Deve ser uma delícia Deve estar no meio do shopping Sentada no shopping E horrível Esse aqui é gostoso Não, não é bom Vem gosto do que? Massinha Comi um mais uma passinha Gente, agora a mãe do Gui vai experimentar Vamos ver Borracha pura isso Quer mais um, amiga? Tem mais um Como é que cachorro come isso, gente? Olha, gente Para vocês O marido dela Saiu correndo de perto Não tem nem gravar Ai, precisa Gostei Agora o pessoal Olha, ela vai correndo Então, pessoal É isso aí Para que vocês gostaram Se vocês gostaram Deixe seu like Compartilha Se no canal Comendo e vejo Até o próximo vídeo Tchau